Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como fazer esse closet da Barbie. Na verdade, não sou eu que vou ensinar, mas sou minha mãe. E se vocês querem me aprender, fiquem ligadinho aí, não desgrudem, tá bom? Oi, gente! Então, eu vim fazer esse closet. Foi eu que fiz, gente, só precisa de papelão. Eu vou fazer um menor, que agora eu vou fazer um pra Chelsea. Você só vai precisar apenas de papelão, tesoura e cola. E papel pra encapar, da cor que você preferir. Eu escolhi essa cor, porque eu achei que é mais a cara da Barbie. Rosa e lilás. Ah, e vai precisar também de pérolas. Essas pérolas aqui, você pode pegar de algum brinco seu, tirar um negocinho e usar. Essas daqui, ó, deixa eu ver, pra ver e dar. Que é tudo pérolas, ó, que eu coloquei. Então, vamos começar. Eu vou fazer o closet da Chelsea. Deixa ela aqui. Aqui, pra vocês ficarem vendo. Tá super fácil. Com a papelão, você pode estar... Antes de começar, porque você mede com a régua, as medidas, gaveta. Com isso, eu mede com a régua e já fui cortando. Vai ficar ficando assim. Aqui, ó, a gente coloca os sapatinhos. Eu media com a régua, colocava o papelão já encapado. Eu media com a régua. E depois eu só ia cortando. Pronto, aí você vem cortando, ó. Aqui, é uma gavetinha, ó. Você corta. Eu já deixei... Um, quase adiantado. Aqui, você vai fazer assim, ó. Cortadinha a parte do lado. Vai colar aqui. Passar cola. Vai passar cola. Aqui todinho. E colar assim, certinho. Aí, aqui eu já deixei um já colado. Olha que bonitinho. Agora eu vou terminar de colar pra vocês. Porque eu fiz assim pra poder ficar um pouco mais rápido. Pra não demorar muito o vídeo. Que nem todo mundo gosta de vídeo longo. Ó, aqui passou cola. Aqui é umas pontinhas do papelão. Pode ser cola quente. Aqui, ó. Aqui bonitinho. Agora vamos partir de baixo rapidinho. Aqui, a parte de baixo. Vamos tampar aqui, ó. Fazer um cachotinho. Ó, que bonitinho. Aqui já estamos, já guarda-roupinha. Agora, a parte de dentro. Vamos colocar aqui. Que vai ser essa lateral aqui, ó. E corte. Tem um dedinho aqui, ó. Agora é bem menorzinho. Esse daqui não... Não tinha mais... Acabou o rosa, então eu vou fazer com... Toda de lilás. Prontinho. Agora a Chelsea vai ter a prateleira dela. Agora a Chelsea vai ter a prateleira dela. Pra ver. Pra vocês como colam. Ó. Tá vendo? Agora vamos pras gavetinhas. Ó. Vou colar pra cima. E por último a gente cola pérola Ó, gente, ficou uma miniatura, gente Ó, uma miniatura Uma miniatura da Chelsea Da Chelsea Agora a gente vai colocar as pérola Para ficar mais delicadinho Pérola Puxou toda a gaveta, olha Colou, fiz cola Agora irá secar Um minutinho E vamos fazer a parte do cabinde aqui, ó Coloca aqui Olha, gente, eu tô segurando, tá bom, gente? Pode deixar só Pronto, acho que já Ai, que não seco ainda Então vamos fazer o cabinde, o cabinde é a mesma coisa, ó Filetinha, capada Vem medir aqui dentro, ó Você vai ter que medir aqui Mais ou menos Aí você corta, ó, tá vendo? E eu vou colar já lá dentro O cabindeiro, tá? Tá bom Não precisa passar cola Porque ele vai encaixar Mas eu vou colocar só pra ficar um pouquinho mais resistente Prontinho O nosso guarda-roupinha O closet da Chelsea está pronto, Letícia Então, gente, é isso Cortei as pontinhas E agora, Letícia É só colocar as roupinhas da Chelsea Custaram? Cortei as pontinhas